E olha só, pra começar, eu já vou contando pra vocês, de repente se você tá sem programação aí no fim de semana, eu circulei pelo Shopping Parque Europeu e gente, encontrei muita coisa bacana pra quem quer repaginar a decoração da casa. Desde materiais de construção até utensílios domésticos que fiz compras, dá uma olhada. E aí, me conta, como que tá a decoração da sua casa? Na minha tá naquele estilo, tá faltando tudo, gente. E aí eu vim aqui até a Cassol, tem mais de 3 mil metros de loja enorme e está aqui, dentro do Shopping Parque Europeu. Já vou achar alguém aqui pra me auxiliar pras minhas compras, oi, tudo bom? Boa tarde, Lizinha, bem-vinda a Cassol, como posso ajudá-la hoje? Então, tô precisando de alguns itens diferentes pra redecorar a minha sala, será que é que eu encontro? Com certeza, temos mais de 45 mil itens dentro de loja. Qual o estilo de decoração que você procura? Ah, então eu gosto de uma coisa assim mais moderna, na verdade eu misturo bastante assim, sabe? Vamos começar pela linha da almofada e ceixos. Vamos lá. Gostei. Vamos lá. Mais de 45 mil itens. Mais de 45 mil itens em loja. E aí, assim, o que vem de tudo? Tencílios domésticos, decoração. Decoração, revestimentos, construção. A gente trabalha desde o fundamento ao acabamento para o cliente. Tudo. A gente pode vir aqui, tudo que precisa pra casa tem aqui. Você imagina, a gente tem. Anderson, eu acho que fizemos as escolhas certas, né? Você veja, eu vim aqui pra decorar a minha sala e tô até saindo com um jogo de panela novo, gente. Obrigada. A gente, Caçol, que agradece, Liza. Obrigado por você ver, Caçol. Volte sempre. Obrigada, gente. Agora apagar, né? E ainda falando de decoração, olha esse sofá, gente. Que lindo, hein? Nossa, Ana. Maravilhoso isso aqui. Super confortável. Confortável, né? Esse sofá aqui é um diferencial que ele tem molas ensacadas e ele é muito confortável, né? Tem vários tamanhos, várias cores. Um estoque à pronta entrega. A Empower trabalha com uma ampla linha de sofás à pronta entrega. A questão de molas ensacadas, molas estratégicas, tem os fixos, né? Os sofás-camas também. A gente presta muito com a questão da pronta entrega agora, pro fim do ano. As fábricas começam a cortar as entregas, né? Então a gente fez um estoque bem grande pra... Poder atender o cliente, né? Isso, rápido no caso também. Agora sim, vocês têm também aqui essas cadeiras maravilhosas. O cliente vem na loja, escolhe a cadeira que ele mais gostar, escolhe tecido, escolhe a madeira também, no caso. E é entregue em 15 dias. Gente, é super rápido. Sim, porque a gente tem o nosso depósito e a nossa matriz fica em Dayal. Então a gente consegue fazer a produção muito rápida. A gente consegue agilizar isso, no caso, né? E a entrega é grátis na região. Seguimos em busca de dicas pra repaginar a nossa casa. E quem vai dar dicas preciosas é o Fábio. Gente, pra quem tá procurando sofá, qual que é a grande dica? Saber se o seu sofá que você procura é um sofá retrátil ou é um sofá de living, reto. A medida é muito importante. Já vir com a medida, isso vai facilitar na hora da escolha e a questão da cor, né? Pra estar ali combinando com o seu ambiente, se tratando de sofá. Quando é mesa e cadeira, saber a medida é muito importante. Saber a medida da sua mesa que vai se encaixar no seu ambiente. Quando tem o projeto, facilita bastante, né? O projeto ali já vem renderizado, já facilita a vida do consultor. E fica muito melhor de estar conduzindo o cliente aí a definir o seu produto tão desejado e tão buscado pra estar repaginando a sua casa aí pro final de ano, Natal, Ano Novo e receber a família. Maravilha! E vocês têm aqui também umas opções, assim, de lançamento. Peças da Casa Cor, gente. São muitos lançamentos, não só da Casa Cor, mas também da Gift, Salão de Gramado. A gente tá sempre recebendo vários tipos de produtos que são lançamentos e tendências no mundo moveleiro.